Olá, futuras advogadas e futuros advogados. Quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Borelli. Com enorme prazer, eu venho trazer mais uma dica em direito empresarial. E minha dica agora é relacionada ao direito falimentar e recuperacional. Pessoal, o que a FGV adora cobrar na nossa Lei 11.101? Onde é que se processa e se julga a demanda de falência? Artigo 3º da Lei 11.101, que trata de falência e recuperação, traz a seguinte redação. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Mas a FGV passa um pouquinho e vem no aspecto da interpretação. O que é o local do principal estabelecimento? Anota aí. Principal estabelecimento nos termos da jurisprudência do STJ não é onde está localizada a sede, não é a inscrição do primeiro CNPJ. Na verdade, principal estabelecimento para a jurisprudência do STJ é onde há um maior volume de comercialização, um maior volume de empreendimento daquela determinada sociedade empresarial. Beleza? Jurisprudência em teses. Para fim do artigo 3º da Lei 11.101, principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do Estatuto Social. É onde há, mais uma vez, anotem aí, um maior volume de negócios realizados, praticados por aquela sociedade empresarial. Beleza? Artigo 3º, portanto, deve ser combinado com a jurisprudência do STJ. Já caiu em prova. Fica ligado. Até a próxima. E aí